Sonsa! Até a minha melhor amiga Eu vou tirar essa sua máscara na frente de todo mundo Prejejeiro um pouquinho só pra dar uma felicidade Go on, you watch a lot of movies E tem uma coisa muito legal que eu consegui criar com o Tomás Que foi essa relação de competitividade, de amizade, de brincadeira Porque eu acho que a Valentina não é aquela figura materna Ela tá com ele, ela é mais criança, ela é mais amiga do que mãe Então eu acho que ela deixa ele ficar jogando até mais tarde Eu acho que ela deixa ele comer um doce Eu acho que ela brinca junto com ele e se estressa como se ela fosse uma criança E ela quer ganhar como se ela fosse uma criança Tanto é que até hoje quando o Tomás me vê A primeira coisa que ele fala é Mas eu ganhei, hein? Porque a gente conseguiu criar essa relação de competitividade mesmo E a maioria das cenas, inclusive tem aquela cena da piscina Que eu posso falar porque ela já apareceu na live, né? A gente também tá brincando, competindo E aí eu fico sempre Eu ganhei a ele, mas eu ganhei Então a gente conseguiu criar essa dinâmica Que foi até pra além, né? Além das câmeras, foi pra vida Oi gente, tudo bem? Semana passada vocês mandaram algumas perguntinhas de curiosidades do episódio 2 E agora eu tô aqui pra responder elas A primeira foi A cena do videogame com o Tomás Foi muito legal Foi muito maneiro Eu não jogava videogame Tinha anos E eu sempre gostei de jogar Especificamente, assim, joguinho de corrida com a minha irmã Mas como tudo, né? No cinema, no audiovisual Tem uma grande curiosidade Um dos controles não estava funcionando Então uma tela era o jogo em tempo real A outra eu acho que era o automático do videogame Então, tadinho do Tomás, gente Às vezes eu confesso que eu dava pra ele o controle Que não estava funcionando Pra eu poder jogar um pouquinho Mas de vez em quando eu dava pra ele o certo também Pra ele poder se entreter e tal Mas eu estava muito empolgada Porque eu também queria jogar E... A segunda pergunta é Sobre como foi gravar aquela cena Vendo as fotos, né? De faculdade Vendo aquela caixinha das memórias de Valu Não é segredo pra ninguém Que as minhas cenas favoritas são as... Eu sou realmente apaixonada Não só porque eu acho muito legal Mas porque são as cenas que mais me desafiam Assim como atriz E eu adoro a minha Valentina Marrentona E eu amei a caracterização Assim, eu acho que ela super usaria Realmente na formatura dela Aquele moicano Eu inclusive na oitava série Usei o moicano na minha formatura Eu achei que a Mona e a Duda Arrasaram na caracterização De estar com aquele vestido meio metálico Aquele moicano Aquela sombra preta mais borradona Sabe? Eu acho que tem uma referência aí Meio punk, meio rock Que tem tudo a ver com a... Com essa Valentina, né? Mais jovem E uma coisa muito legal E vou ter que fazer outra história E uma coisa muito legal De dividir com vocês É que... De trabalho de ator, né? Sempre quando a gente tem objetos de cena Enfim, podem ser decorativos Podem ser acessórios Coisas que a gente usa ali na cena A gente sempre tenta adotar eles De significados, né? Porque é igual na nossa vida, por exemplo A gente tem uma... Né? Estou com a almofada aqui Eu tenho uma almofada na minha casa Ela não é só uma almofada Ela é um presente Ela tem uma foto minha com a minha irmã Então ela tem um... Ela tem um significado É só um objeto que está ali à toa Então quando a gente tem esses objetos em cena Então aquela caixinha, por exemplo Que estava cheia de memórias Eu tento trazer questões sentimentais Para cada objeto Então, por exemplo Aquele colar que a Luísa Da faculdade sempre usava É óbvio que a Valentina vai guardar aquele colar Porque ele fez parte de... Ele fez parte de muitos momentos da vida da Luísa E eu acho que é uma coisa que me conectava muito com ela também Porque ela sempre estava usando aquele colar Com a pedra, né? Ou aquele do cristalzinho Então é uma coisa que visualmente A Valentina sempre vai se lembrar da Luísa Do passado O que mais? Tinham vários bilhetinhos Que é uma coisa que a gente sempre faz muito na vida, né? Quando a gente está paquerando alguém Quando a gente inicia um relacionamento Então eu imaginava que elas trocavam muito os bilhetinhos na faculdade, sabe? Acho que a Valentina jogava bilhetinho, né? Enfim, arremessava mesmo na cabeça da Luísa Ou deixava em algum livro Ou no meio de algum caderno Bilhetinhos que elas estavam marcando encontros Bilhetinhos que elas estavam Sei lá, fazendo pequenas declarações Brincadeiras Então foi muito legal, assim Ver como... Como talvez tenha sido um pouco desse passado delas Eu acho que essa cena serviu pra mostrar um pouco isso E os objetos, eles nos ajudam Six, you are inspiring E a trazer esses pequenos momentos das histórias delas Então, é isso Eu adorei Espero que vocês tenham gostado também Amanhã temos episódio novo E eu tô muito ansiosa Beijos Bom dia Pontuação Me mandou Duas perguntinhas que vocês fizeram Vai com essa cara de sono mesmo E é isso Já era pra eu ter respondido isso antes E pra variar eu me atrasei Enfim A primeira pergunta é Como é que foi ler a carta? Como fui eu que escrevi a carta? E isso com certeza Facilitou bastante Na carta que tava escrita pro roteiro Eu tive um pouco mais de dificuldade Como já falei nos meus stories E a Pri, a Pugliese foi muito aberta Quando eu falei Cara, posso escrever a minha carta? Ela, lógico Eu botei a música em uma sentada Eu já, papapá Escrevi tudo Então depois Foi só eu permitir ouvir Aquelas palavras que eu tinha colocado ali Como Luísa Ficou respondido? E a segunda pergunta foi Como desapegar desse sentimento Pra gravar uma outra cena que não é triste? Assim, eu acho que o corpo fica com a memória Então por mais que acabou a cena A gente se abraça Se acolhe muito O nosso set foi sempre um set muito acolhedor Então já dá aquele quentinho no coração E a gente Tem que fazer assim Gata Próxima Mas lógico, né? Um corpo depois de uma cena densa Que você chora Que você sente Que você grava várias vezes Fica um Um negocinho aqui Mas Cara, eu acho que quando a gente já começa a ler outro texto A entrar na cena A rir A fazer brincadeira Eu sou uma pessoa muito brincalhona E isso já dá uma Desapegada Naquela energia que ficou E o nosso trabalho é esse Tem que fazer Bom dia Tô aqui Na verdade eu não estou atrasada com calma Eduardo está atrasado Nossa aula era nove da manhã Muito orgulhosa assim De estar fazendo Escola nos atrasos Tô brincando É Gente No final de semana eu fiquei meio off Vi um monte de gente no Twitter perguntando Cara Tirei esse final de semana pra estudar Aproveitar esse friozinho aqui de São Paulo Tava com umas coisas atrasadas E eu botei aqui três filmes que eu assisti O Listen to me Marlon Que é um documentário sobre a trajetória do Marlon Brando Maravilhosa O segundo foi Pontes de Madison E o terceiro foi You are too emotional Da tristeza Vou falar sobre isso Então O documentário como eu falei do Marlon Brando Fala um pouco sobre a trajetória dele Como ele construiu os personagens Um pouco da vida pessoal Ele estudou direto com a Stella Adler Então pra mim foi muito inspirador Acho que todo ator deveria assistir E até quem não é ator assim Pra entender um pouco mais do processo Cara O documentário é incrível Assista A Pontes de Madison Eu nunca tinha visto E o Ronaldo Que é meu amigo O ator também Fala o cara Assiste É filme de atriz O filme é todo da Meryl Streep Todo assim Ela tá maravilhosa Dá uma aula Fora que Ah é muito lindo o filme Gente Sensível Assistam também E o triângulo da tristeza Que eu fiquei apaixonada Foi indicado ao Oscar Eu não tinha visto Sensacional Uma crítica pertinente Muito necessária Tá na HBO eu acho Agora vão mais séries Eu assisti A segunda temporada De White Lodge Mas essa eu acho Que eu tô atrasada Acho que todo mundo Já deve ter visto Tá super hypada E... Eu queria ir pra lá amanhã E segundo Que roteiro incrível Todos os diálogos Todos os conflitos Os personagens Maravilhosos Eu fico pensando assim Pros atores Que delícia Poder trabalhar Personagens tão Tão É... Ricos assim De camadas De conflitos De tudo Muito bom E eu não sou de maratonar série Eu não tenho muito Esse costume não Eu sou mais de filme Confesso Tirando This Is Us Mas White Lodge Eu sentei e maratonei Tudo de uma vez E agora eu comecei a ver ontem El Silencio Que é uma série espanhola Não me pegou muito Mais como... Thank you guys for watching Make sure you subscribe To this YouTube channel And make sure you Follow Priscila Hayes And Priscila Boya I love you guys Ciao